A Associação Academia Estudante Rússia UNTL recomenda para a Universidade a estudante Sira Livre Rússia propinas durante o estado de emergência. A estudante Sira declara a condição de economia a seu escolar, também durante o estado de emergência, a rendimento. A Associação Academia Estudantil Universidade Nacional Timor-Leste, quinta-feira, a conferência de imprensa e a campus central UNTL que recomenda para a Universidade no Governo a sua decisão adequada para a estudante da Universidade Tomac a sua livre-se incensão propinas semestres em Rússia Nulo. A Associação declara a pandemia da Covid-19 no problema mundial que prejudica a economia do povo na nação. A minha petição vai me submeter para o reitor, depois o reitor encaminha para o ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura, primeiro a introdução para o estado de emergência. A pandemia, a Covid-19, tem um problema muito no mundo, e a economia afeta, incluindo o estado de emergência. A pandemia, a pandemia, a condição econômica, a pandemia, a pandemia, a Covid-19, tem um problema muito no mundo, e a pandemia, a pandemia, a pandemia, tem um problema muito no mundo. João Aníbal, Jerónimo Mono, Barta-Té.